Olá, pessoal. Eu estava aqui refletindo a respeito da pandemia. Tem muitas pessoas agindo como se a pandemia tivesse acabado. Na verdade, não acabou. Eu vejo muitas pessoas circulando pelas ruas com a máscara pendurada na orelha, no queixo, com a máscara na mão, enfim, desprotegido completamente. Tomaram a primeira dose da vacina menos de 50% da população brasileira. Tomaram a segunda dose da vacina menos de 20% da população brasileira. Ou seja, falta muito para que a população brasileira seja vacinada contra o coronavírus. Em Nova Xabantina, nos últimos dias, tem aumentado de um dia para o outro o número de pessoas infectadas com a Covid-19. Vamos conferir os números. Vamos pegar do dia 16 de julho para cá. No dia 16, havia 125 pessoas em isolamento domiciliar e 6 pessoas na UTI. No dia 17, o número subiu para 128 pessoas em isolamento domiciliar e 6 pessoas na UTI. Dia 19, 130 pessoas em isolamento domiciliar. Ou seja, o número de pessoas em isolamento continuou subindo. E neste dia, havia 4 pessoas na UTI. Dia 20 de julho, o número continua subindo de pessoas em isolamento domiciliar. No dia 21, o número subiu de 161 pessoas em isolamento domiciliar para 187 pessoas e 2 pessoas na UTI. Dia 22 de julho, 210 pessoas. Repare que o número continua crescendo, aumentando. 210 pessoas em isolamento domiciliar e 4 pessoas na UTI. No dia 23, de 210 pessoas em isolamento domiciliar, o número subiu para 236 pessoas e 5 pessoas na UTI. E no último boletim, no dia 25, diminuiu o número de pessoas em isolamento domiciliar. De 236 pessoas, caiu para 196 pessoas, sendo 5 pessoas na UTI. Repare que na UTI, o número não diminui. Quando desocupa uma, duas vagas na UTI, esse número logo já é ocupado novamente. Repare que do dia 16 de julho para cá, 111 pessoas ficaram em isolamento domiciliar. Cuide-se de você, cuida de quem você ama. A pandemia não acabou. O vírus continua circulando. Tome cuidado para não se infectar e acabar contaminando aquelas pessoas que estão mais próximas de você. Neil Ellington para o site Alô Xavantina. Tome cuidado 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 para o site Alô Xavantina.